Na imagem de satélite observa-se o desenvolvimento de muitos núcleos de instabilidade com potencial para estar proporcionando a ocorrência de chuva, risco para ter formação de temporais, passageiros entre o estado de Santa Catarina, parte do sudoeste, o oeste do Paraná, incluindo principalmente o setor aqui mais do oeste. E esses núcleos de instabilidade são passageiros, mas eles influenciam. Hoje a temperatura máxima deve atingir valores próximos ou acima dos 30 graus, então não é ruim o dia todo, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, mas tem os seus intervalos de tempo seco e abafamento. Note-se na projeção computacional que os temporais também são organizados, mais robustos, dentro do que a gente já havia previsto entre o período da tarde e turno da noite. Pela manhã agora, madrugada, a gente já teve a formação de alguns temporais, mas a tarde e a noite esses temporais acabam atingindo um número maior de municípios, um número maior de regiões. E tudo está indicando que o domingo segue quente, abafado, com temperaturas próximas ou acima dos 30 graus, alguma chuva passageira pela manhã não está descartada, e a tarde e a noite, pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão. Um outro ponto passando com uma ameaça, um outro ponto tendo algum transtorno em relação a chuva, trovoada, granizo e vendaval. No Natal, ó, na véspera de Natal, a maior parte das cidades, o tempo ele fica seco, se tiver alguma chuva é isolada, eu digo isso das nove da noite a meia-noite desse domingo. Natal, passa uma frente fria, trazendo aumento das nuvens com chuva, esquenta bem todas essas áreas em tons de branco pela manhã, e durante a tarde e noite, essa frente fria avança, organizando muitas áreas de instabilidade com previsão de temporais. Aqui para mim no oeste, sudoeste e oeste do Paraná, já tem chance de chuva pela manhã se estendendo ao longo da tarde e noite, e também para as demais áreas com muita trovoada, instabilidade, organizada, que pode vir com potencial associado a tempo severo, chuva forte e assim sucessivamente. Possivelmente que nós vamos ter uma melhora do tempo na terça, tempo bom, ventoso, friozinho pela manhã, temperatura mínima na terça-feira deve oscilar em torno aí dos seus 10 a 13 graus, em todas essas áreas aqui do Rio Grande do Sul, incluindo a Serra Catarinense, alguns pontos do meio oeste entre 13 e 14, oeste e sudoeste do Paraná entre 15 e 16, e na quarta-feira amanhece frio entre 10 a 8 graus, nessas áreas em tons de vermelho no meio oeste, oeste, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, então vai amanhecer frio na quarta-feira, em alguns pontos do litoral 15 a 16, principalmente no sul de Santa Catarina, Grande Florianópolis e Serrana, e possivelmente que nós vamos ter tempo bom na terça e na quarta-feira em praticamente todas as regiões, apenas no norte aí do Paraná, que tem chance de chuva. Na quinta, tempo bom, com algumas pancadas com trovoadas no Rio Grande do Sul, sul, e bem isoladamente nas demais áreas do oeste. Na sexta, passa uma frente fria, organizando muitas áreas de instabilidade com previsão de chuva. Essa previsão, pessoal, ela pode ter alterações, tá certo? Possivelmente, então, que hoje, no sábado, nós tenhamos momentos de mormaço, momentos de chuva, momentos de temporais, é um pouco de tudo, tá? Lembrando que os temporais, eles são mais organizados, mais robustos, mais ativos, e acabam penetrando, atingindo-se, propagando em um número maior de municípios, um número maior de regiões, tá bom? Olha só o calorão que faz o Natal entre a região aqui do litoral do Paraná, litoral de São Paulo, e essas áreas aqui da Grande Foranópolis ao norte do estado. Sul do estado com 35 graus, Grande Foranópolis ao norte do estado com 35 a 37 graus, não duvido que até passe desse patamar. Beleza, pessoal? Um vídeo rápido aí, só atualizando as condições meteorológicas para esse fim de semana em Natal. Olha, o dia 31, por enquanto, o tempo é bom, não há previsão de chuva, e nem na virada do ano, tá? Virada do ano aí, com o tempo seco, céu limpo, bem propício aí para as festividades de ano novo, tá bom? Um abraço, pessoal, meteorologista Peter Schor, com as informações meteorológicas, de uma maneira um pouquinho mais resumida hoje. Tá certo, meus amigos? Um abraço, tudo de bom e Feliz Natal!